Fala galera do canal Huli Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês, é eu, tamo aqui de novo, vídeos diários todos os dias, 2 horas da... Nossa, meu fone fez um barulho exílio, ah, foi um corvo. Vídeos diários aqui, 2 horas da tarde, no seu canal de World of Warcraft, porra! Nossa, quem que fala isso, mano? Quem fala isso? No seu canal de World of... Ah, é o Lorde Mons, foi mal. Lorde Mons, desculpa, não era pra ter evitado não. Então, manos, aí tamo aqui, eu me deparei com um infortúnio que tá triste, velho. Dizendo, eu tive que começar... Mano, você sabe o que é querer chorar? Do seu mais profundo íntimo, você pegar e falar, eu não sei o que eu faço da minha vida, cara. Eu não sei, já era pra ter feito isso aqui, faz 10 anos, 20 anos, 30 anos e meio. Porque aqui, ó, eu... Porque assim, o que aconteceu? O meu druida era da horda, eu fiz tudo, as paradas da horda, só que eu transferei ele pra aliança. E aí, com ele, foi-se todas as minhas reputações, tudo que eu tinha de alegria nessa vida foi pra lá. E aí, eu tô... Sinceramente, tô escorrendo lágrima do meu olho, velho, eu acho que é vontade de chorar mesmo. E aí, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas eu coloquei um objetivo na minha vida. Vamos fazer tudo, vamos fazer tudo que tem pra fazer. Vamos aqui com o nosso paladrino, né? Como vocês sabem, eu peguei level 120 com ele ontem, nem peguei 7, nada. Tem que fazer essa porra aqui, vamos morrer pra caralho, se foda. E aí, vamos começar a fazer as quests aqui. Eu conversei com o Nathan, os Nathan falaram, ó, é que isso, eu tenho que ir lá pra Drastivar. Lá tem uns corno lá, que você vai ter que passar o piru neles, vai ter que matar todo mundo. E aí, mano, se fazer o quê? Eu vou só ali pra poder eu pegar o ponto de voo, porque depois vai facilitar a minha vida, né? Se depois eu não pegar esse ponto de voo aqui, eu vou voltar só daqui uma semana pra esse mapa, pra poder entregar as quests. Então, é... Nossa, ainda tem que escalar, velho. Que é bonito, é bonito, ó. É uma vista massa, hein? Que isso, cara. Olha o barcão ali, ó. Cara, o OU dá uns wallpaper nervoso, hein? Fala aí. Deixa eu tirar uma... Se não tivesse o nome desse cara aqui, cara! Se não tivesse o nome desse NPC... Vamos ver se a gente faz um... Olha aqui, ó. Nossa senhora! Tem que botar o barcão de fundo, vamos... Eu tinha que tá upando, mas tô o quê? Aqui, tentando tirar uma print. Aí! Não, vai lá. Cara, as costas do taurin é maneiro, hein? Olha isso, que da hora. Meu Deus, foi dar um... Print screen! Tela capturada e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Eu não vou pegar essa quest aqui, não. Não é da história, foda-se. Eu tenho que... Eu tenho que focar pra gente poder fazer toda essa campanha de guerra. E como eu tava falando pra vocês, eu preciso fazer tudo, velhos. Eu vou ter que fazer a campanha de guerra. E eu não achei a quest ainda do Najatar. Pra eu poder ir lá fazer o tal do Najatar. E aí, fazer o quê, né? Pegar o triciclo do Degrega-German. Vamos lá. Triciclão. Vambora! Let's go, bitches! Vamos tá aí, vamos brincar, ô, né? Cara, que da hora esse triciclão. Ó, bear. Vou lá. Eu não sei onde que tem que ir, mas provavelmente tem que ser ir lá pra cima. E eu odeio Drustvar, mano. Quem gosta de Drustvar, meu Deus, tem que ter pobrebinha pra gostar. Oi, aí, meu Goblin. Quer uma carona? Não, mano. Não é pra descer pro caralho. Pegar os triciclos ali e procurar um batedor Goblin. E aí, ó. O batedor Goblin. Por que eu não consigo clicar nele? Será que é que eu... Ah, tem a skill do... Do bagulho. Ah, o maluco já subiu? Já subiu. Boa. Vambora. Vambora! Não pode rolar. O foda é que eu tô fazendo quest, eu olho na área e muitas vezes eu fico perdidaço. O que é que é pra fazer? Eu tenho que parar, eu tenho que ler. E aí, isso aí tomou um pouquinho do vídeo. Mas, né, isso aqui vai virar aquele... Oh, cara. Eu acho que deu certo, hein? Falamos com o maluco. Aí a gente já sobe no carro. Control 1. Oh, maravilhoso. Puta, como é que eu vou descer disso aqui sem... Não precisa descer? Desce da montaria! Puta que pariu, velho. Eu já buguei o negócio na primeira quest. Ah, não tem como descer da montaria. Vou sair correndo. Cadê o botãozinho? Cadê o botãozinho que tinha que aparecer aqui, ó. Pra você pular fora das mounts. Ah, o cara, velho. Mano, aí eu fico puto, velho. De cara, vamos... Eu acho que falando que... Fala comigo. Tô com... Tô com uma ideia. Vambora! Como é? Cara, eu... Eu tinha que descer da montaria pra bater nesse boneco. Mas o boneco não me quer. Desce! Aí, desativei barra. Esse skill não funciona. Esse aqui não funciona. Aí, morri nessa caralha. Pelo menos morrendo. Pelo menos eu tô aqui do lado, velho. Primeira quest. Tamo junto. Tá vendo que eu falo pra vocês? Fazer quest gravando é meio complicado. Porque eu geralmente sou um imbecil fazendo quest. Vou aceitar. O da hora é que o carrinho não vai tá mais aqui. Vou bugar o rolê todo por causa do... Nem f... Nem fudendo que eu vou ter que... Ah, não. Contou. Agora contou. Vai entender, né, velho? Vasculhar floresta adentro. Vamos lá. Vamos lá pra cima. Aqui, ó. Tem um bagulho aqui. Eu vou cortando. Vou tentar evitar o máximo de inimigos possível pra gente poder otimizar o nosso tempo. Contou, sim. Vou ter que pegar o carrinho de novo. Naquela... Oh, meu deus. O bom do paladino é isso. Só dá pra pular. De boa, sem tomar dano. Vamos lá de novo. Sobe aí, moçada. Eu vou tentar fazer umas edições nesses... Quando eu for muito imbecil nas quests, eu vou tentar fazer umas edições aqui pra poder poupar o nosso tempo. Tá, galeria? Senão o vídeo vai ficar de 5 horas e... Imagina, agora imagina eu ter que fazer toda a campanha de guerra nessa... Nesse estado psicológico de não conseguir fazer uma quest sem bugar ela. Mas tá bom, vamos lá. Temos que pegar o candanguinho nesse mapito. Ó, eu vou clicar nele uma vez agora. E eu vou descer da montaria. Descer da montaria. Vai vir o tiozão e a gente vai descer o bambu dele. Vem, vem agora. Cadê? Cadê? Aí. Venha. Porque andar a pé a burro é lenha. Eu tinha desativado as barras sem querer. Fácil, prático. Tá vendo? Era só fazer isso. Eu não sei por que o Elvui me deu uma trollada. Ele sumiu com os ícones aqui de... Eu tenho que, na real mesmo, eu tenho que pegar esse Elvui aqui e esmiu-sai ele. Mas eu tô meio sem tempo, mano. E aí eu tava pensando assim. O que vocês querem que eu faça? Que eu grave as quests? Eu fazendo toda a caminhada aqui. Fazendo as paradas de Drustvar. Ou vocês querem que eu fique postando uns PVP muito louco aí. Enquanto eu vou fazendo isso aqui em off. Porque também às vezes é meio chato, né? Não sei o que vocês podem achar aí. Mas, na verdade, até eu entrar nos trilhos, esse canal aqui vai virar meio que um diário de World of Warcraft. Querido diário, hoje estou fazendo as missões do mapa que eu mais odeio. Amanhã a gente vai fazer outra coisa. Muitos obrigados. Tamo junto. Diário. Aí vai ser isso. Tá ligado? Quando um youtuber escreve um diário. Fala, diário. Tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans. Hoje estou aqui fazendo um vídeo de World of Warcraft. Beleza? É, eu queria dizer aqui que os meus sonhos, as minhas conquistas, eu gostaria muito de fazer o mapa de Drustvar. Mas eu... Ah. Eu me perco nas minhas palavras. Então, diário, muito obrigado. Tamo junto. Aquele abraço. Amanhã estamos aqui no mesmo horário. Viagem. Que viagem é essa, cara? Beleza? Chegamos ao fim da linha. Ele está indo sozinho, tá? Só para dizer que eu não sou eu que estou de motorista. Boa. Salve, camarada. Salve, compadre. Opa. Nem precisa. O porradão, né? O machadão. Temos que fazer alguma coisa aqui. Proteger o cara. Mas a gente tem que proteger. Mas aí não vem ninguém. Ah, veio. Vem cá. A única coisa que eu acho massa nesse mapa aqui são as bruxas, velho. E as bruxas da hora, velho. O conventículo. O conventículo. Vou dar um tigre h tigre. Para a gente poder matar mais rápido. Aí. Vieram ajudar, né, galerinha? NPCs. Só eu vou ficar me esforçando aqui nessa quest. Só eu. Vai vir mais. Certeza. Claro que vai vir mais. E eu tô... Não, o escudo já carregou. Então tá de boa. Caraca, velho. Eles tão batendo muito. Ajuda aí, NPCs. Eu vou dar uma voltada aqui. Só para o NPC pegar o agro ali. Que se não, eu tô lançado. Meu Deus. Vou morrer. Não era para estar difícil assim não, hein. Cura, 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 cura. Meu Deus. Eu vou morrer para as bruxas do conventículo. Curinha, 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 curinha. Deixa... Tem uma grada no golewins ali. Deixa ela bater nele. Deixa eu bater nele. Se ela estivesse para cima de mim, eu já tinha deitado já. É porque eu tô sem item level também, né? Eu terminei de pegar o level... 720 e já vim aqui fazer essa paradita. Algo me disse que eu vou ter problemas. Bom, beleza. Por favor, não venha mais. Por favor, não venha mais. Veio. Tanca ela aí, galera. Por favor, não venha mais. Tô usando todo o meu potencial aqui para poder matar o mais rápido possível. Mas o bichão tá... Tá forte. Ufa. Ufa. Primeira quest e olha para você ver o nível. Tiga mais. Bora, Galiwix. Dá uma curadinha aqui. Se eu gastar ela, eu tô lascado. Leve a Galiwix para as montanhas. Tem que pegar o carro de novo. Tem que pegar o carro de novo. Bora. Sobe aí, moçada. É um cara que não... Bagulho de fogo. Montaria massa, velho. As montarias do osso são sensacionais também, né? Putz, grila. Olha aqui. Quando a gente colocasse esse modo aqui sem interface nem nada, a gente poderia pelo menos ficar o mapinho aqui no canto, né? Se ficasse o mapinho aqui... Nossa, esse é muito louco. Cara, olha essa paisagem, velho. Meu Deus, mano. Não, vamos falar. Dreadmine é um mapa desgraçado em questão de up, em questão de bichos, mas essa... Esse mapinho aqui tá beautiful. Eu acho que eu... É até legal a gente passar por isso aqui porque eu nunca joguei nessa qualidade, né? Então eu nunca vi as gaminhas assim, as montanhas, meio que mais realista possível. Então ficou massa, ficou massa. Aqui já tem umas abelhas, descendo o bambu na galera. Vou agarrar o lobo. Não vai eliminar o lobo! Posso subir com os caras lá nas montanhas. Outra coisa que eu tenho que fazer também são milhares de quests mundiais. Então quando aparecer umas quests mundiais aí eu vou fazer... O que que isso aqui dá de bom? Na verdade eu tenho que fazer essas aqui, ó. Aí ela pega pérola prismática. Pérola prismática, se eu não me engano, é o que vocês me falaram que usa pra comprar o sex, né? Pra comprar uns itens level aí mais elevado. Então a gente vai... A galera tá tudo fazendo as quests aqui, ó. Olha tudo NPC. Chegamos moçada. O que é pra fazer? Chegamos! Arruma pra nós o carro aí. Não aguento os caras falar olho no lance. Olha o dele, mano. O dele é estilo Star Wars. Agora a gente vai lá pra cima de novo. Essa missão aqui parece ser bacana. Matar... Mater? Matar a Mater. Mas nesse item level que eu tô, eu acho que eu não aguento, cara. Sinceramente, eu acho que eu não aguento ninguém. Eu já apanhei pra manhã ali atrás. Olha que da hora, o cara sobe. Além do cara subir, na frente, né? O carro dele tá muito mais rápido que o meu também. Eu tô com o Gallywix, que é esse obeso, um orc aqui também. O cara ainda sobe fazendo uns drifts, assim, ó. Opa! Enroscada no matinho. Fazendo aquela baliza. Não sou eu que tô vazando, por isso que tá dando certo. Cara, da hora essa pneu pra neves. Salve, camarada. Salve, camarada. E aí, aqui a gente vai falar com o Roberto... Carlos. Bom. O que que tem que fazer aqui? Vamos lá. Cabana de suprimentos construído. Tem que construir as bagacinhas. Ró? O negócio é... Construção nível hard. Nível arquitetura master. Isso aqui eu não sei pra que que serve. Temos um portal aqui. Eu vou falar na bomba ali atrás primeiro. Porque esse portal, certeza, que ele vai me dar uma sucção. Tem que construir outra parada aqui. Boa. Tem outro negocinho aqui. Não dá pra pegar. É, vai ter que suportar agora mesmo. Será que eu tenho que usar isso aqui? Será que eu tenho que usar isso aqui aqui? O do cara funciona. O do cara funciona. O minha não funciona. Oh, rapaz. Veio o Lula Molusco aqui. Ajuda a matar o meu aqui, meu champs. Pô. Falta de... Humildade. Vou ajudar o cara. Eu sou... Eu sou parça. Caraca, eu dei... Três hits na skill ali. Boa. É, aí só falta o último, cara. Mas o último é esse treco aqui. Cabana de suplemento construída. Sempre tem um item que buga a minha mente, cara. Sempre tem. O que é pra fazer? O cara não pega na mão a arma. Já tem uma quest ali. O cara tá conversando aqui atrás. Ah, mano. Meu Deus do céu. É aquilo ali mesmo no chão, velho. Olha aí, ó. Cliquei no trecoletinho e cliquei na arma. Ah, eu tô bugado. Só posso estar bugado, cara. Ah, nem fudendo, velho. Era só fazer isso. Tem que tá colado no negócio, velho. Aí é foda. Aí. Aí. Foi fácil. Nunca duvidei. Eu tenho que matar uma ratazana aqui ainda. Como se não bastasse a dificuldade de construir o treguinho. Eu tenho que matar um ratão. O galho é que sacanagem, mano. Não fica mais, cara. Pelo menos temos um posto avançado aqui agora no alto da montanha pra gente poder matar as bruxas do Conventículo. E goblin e zica, né? Os caras já mandam cair foguete com suprimentos. Os caras têm... O poder. Opa! Foi um prazer. Já pegamos mais um cara aqui pra poder ajudar a gente a fazer as missões lá no... 280, hein? 280. Se fosse um tempo atrás fazendo isso aqui... Manda! Que ombreira louca! Que... Nossa! O Elma é paia, mas a ombreira é do mal, velho. Não! Com certeza! Massagem de lóbulos de orelha me esperando. Massagem de lóbulos de orelha. Cara, tem um bagulho aqui do lado, ó. Pra gente fazer. A gente vai ter que voltar lá na base. Manos, eu não sei. Eu acho que eu vou evitar fazer essas quests aqui, tá vendo? Procura-se. Não sei o que. O que que dá? Azeritinha. Bobagem, bobagem, bobagem. Eu vou perder muito tempo fazendo esse tipo de coisa. E não é o intuito, né? Então vamos liberar o acampamento aqui. Vamos seguir a quest. A gente vai se bem sozinho. Opa, o cara vende aqui umas varas de pesca. Uns varas de pesca diferenciadas. Eu vou tentar dar uma... Cara, eu queria fazer demais isso aqui, mano. Mas queria fazer porque, né? Já vai contar pros baúzinhos lá. Mas como não... Né? Vamos deixar aqui a imagem aí sem a HUD pra vocês contemplarem o joguinho. Eu acho muito legal. Cara, devia ter um sistema de navegação, assim, que você jogar sem as skills na coisa. Só o jogo limpo, sabe? O jogo mais imersivo. Eu acho que devia ter uma parada dessa. Mas jogar MMO, ainda mais o Oak, tem muita skill, né? Fica meio complicado. Dá pra dar um zoom, deixar pertinho. Dá pra deixar o máximo da distância da minha câmera. Essa aqui, eu não sei se é de vocês. Não sei se é o Elvui que deu uma diminuída na distância da minha câmera, mas... Ó, a sorte é que a gente pegou o ponto de voo aqui. Senão, né? Tava lascado, meus queridos. A gente ia ter que voltar a pé pra poder falar com esses cornitos. Bom... É aqui no... Por que o cara tá... Virou inimigo? Por que você virou inimiga? Os caras não tão gostando muito da nossa presença aqui, não. A galera já ficou meio... Meio do mal. Meio... Meio hostil. Já deu um teleporte pra ajudar as armas. Mano, vocês acreditam que eu tava aqui tão puto que eu tava tentando conseguir usar o negocinho? Aí eu virei o pé aqui embaixo da mesa e eu rebentei meu chinelo. Que sacanagem, cara. Rebentei o chinelão. Parece que os Andalari não gostam muito de mim. Cara, essa placa. Bonita, velho. Bonita. Ela tava sombria. Eu vou equipar ela aqui. 280, 280. Nossa, mano. Achei muito legal, velho. Tipo, é bonitona pra guerreiro, né? Pra paladino não fica tanto. Mas... Há controvérsias. Eu tenho uma quest aqui que eu tenho que... Acho que já deu tempo. A primeira que eu fiz, gente. A primeira tá em andamento aqui, ó. Puts, Guilherme, eu tô... Eu tô num nível de lasqueira pra correr atrás de conteúdo. O que vocês não tão ligado? Então, por isso que eu falo. Se você tá começando a jogar o OEI, não se preocupa. Tamo todo mundo no mesmo barco. Literalmente, porque eu tô no barco do Nathanos aqui. Mas... Achei que fosse aqui, velho. Tem dois círculos aqui na região. Acho que um círculo é o da quest que eu tô fazendo e o outro é desse negocinho aqui. Achei que tivesse que falar com algum NPC ali embaixo. Aqui é pra poder pegar outro mapa, né? Mas quem me dera ser um peixe... E bora continuar aqui, nossa... Baderia da igueste. Me leva, mano. Vambora. Ah, isso aqui é massa, ó. Canaliza o bader do mar, reduzindo 40% da carga de sua pedra de regresso quando usado em cultivo. Isso aqui eu acho que é mais interessante. Captura o impulso do seu voo, corta o nome da gente, aumentando em 20% de sua velocidade de movimento em montarias por 5 minutos depois de pousar. Não. Interessante a gente poder voltar pra base. Mantenha sua arma sempre afiada. Pode deixar, meu parceiro. Strong. E aí, pra onde que eu vou agora? Use o mapa da campanha de cultivo para escolher um território. Escolher uma posição. Agora a gente já fez... Ah, vamos fazer as três missões de cada mapa nesse vídeo aqui. Com certeza a gente vai ter que fazer... Voltar a ficar fazendo, né? Porque a campanha de guerra não é tão pequena assim. Agora vamos fazer aqui... Nossa, qual que é menos... Eu acho que o Estreito Tiragarde... Eu lembro de eu fazer nas missões lá. Eu acho que ele é pior, cara. Ele consegue ser pior que o... Seja feita a vontade da minha vida. Mas tá bom. É bom que a gente mata a saudade. Senão eu não ia voltar pra lá tão cedo. Só pra fazer... Dungeon. Fala, filhote. Fala, minha querida. Me leva lá pro... Estreito Tiragarde. Vamos lá, catar aquele... Aquele papagaio lá. Chegamos aqui no navio. E aí, 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 nós. É nós, mano. Ô, louco! Já virei um pirataurem. Que isso? Como é que você tá, cara? Tô meio... Acabei de ganhar uma armadura muito louca, né, meu parceiro? Mas aí, o que aconteceu? Você foi e me fez usar esse colan aqui. Um taurem de colan. Vou pegar o barquinho aqui. Se embora. Conhecer novos... Novos ares. Aqui é bem, onde temos... Temos uma DG aqui. Relaxa. Relaxa, camarada. O bom é que é tranquilo. Você vai, você chega, você faz as paradinhas, volta. Às vezes tem que matar os bonecos. Mas a gente tá disfarçado, então tá todos os NPCs tão amiguinhos de nós. Onde que é? Da hora que não é aqui em cima, né? Será que é aqui embaixo? E aí? É com vocês a parada ou não? Caminhar com o tigre gadinho. Cadê o cara? Cadê o NPC? Tá vendo, velho, como é que eu consigo complicar a quest boba, velho? Eu consigo... A quest é só caminhar com não sei quem aqui. E eu consegui. E o cara sumiu. Aí, apareceu. Se liga no mundo. Olha, uma quest aqui massa, hein? Uma quest massa. 80 recursos de guerra. E a vontade de ir lá fazer. Mas o vídeo vai ficar muito longo. Vamos pegar os barris. O bom é que a gente tá disfarçado. Tamo aqui agentes gemestoro. De boa, camuflado. Ah, mas vem... Vem uns bonecos aqui que encheu o saco ainda. Tá vendo? O paladino podia ter uns patches, né? Também. Mais uma classe com patch aí. Imagina uns... Sei lá, uns... Uns soldado de luz que se sumou, né? Ia ser da hora. Você sumou num soldadinho de luz pra te acompanhar. Um poder sagrado bombando. Aí o cara... O cara fica tancando enquanto você faz o que você tem que fazer. Imagina no PVP como que seria também, né? O que a gente fez foi só dar a volta. Demos uma voltinha e saímos no mesmo lugar. Tá bom. Agora aqui tem vários barris. Eu acho que a gente vai conseguir terminar essa parte. 6 de 6. Vamos lá entregar. Essa skill de puxar o kudo é muito boa. Ajuda muito. Onde que é a outra missão? Bala de canhão. Bala de canhão. Coloquei o mouse em cima do cara. Apareceu zero de alguma coisa. Quer dizer... Que o bicho vai pegar pra ele, mano. Aê! Só dropar. Só no drop. Olha lá. Não, esses aqui não. Esses aqui sim. Dropar 5 balinhas de canhão. Vamos lá. O cara sumorou um tatu, véi. Aí, ó. Falando em patch. Esse patch aqui eu não sei onde que eu peguei, não. Guardião Krog. Na verdade ele é de quest, mas ele fica... Ou de talento, de Azerita. Alguma coisa assim. Ele fica me acompanhando. O cara fica... Seguindo o pai. Ah, esses dois aqui não são, né? O foda é a escassez de bonecos pra gente matar e poder fazer logo... Ah, e cai dentro do negócio. Uh, obrigado, senhor. Ah, esse aqui também. Então vamos puxar o poder pra poder matar o mais rápido possível. Dropou. Uhul. Dois de três. Esse também vai dropar. A galera vem convidando pra guild. Tô sem guild, mas não tô... Não tô fraco não, meu amigo. Não vou aceitar não, galerinha. Mitologia. Não sei nem o que que é isso. Pior que esse aqui nem é. Nem era da quest. Desperdício de skills e de poder sagrado. Esse aqui é? Esse aqui é o que vai dropar agora. Ah, velho. Dropa aí, meu mano. Não atrasa eu não. Aquilo lá embaixo nem é. Tem um caboclo voando aqui. Tem um bicho lá em cima, que é da quest também. Eu vou lá. Eu vou lá. Ele tá longe. Mas eu acho que ele é o escolhido, então. Essa skill que eu dei aqui, cara, que ele passa a espada na transversal é da hora demais. Na horizontal, né? Transversal. Ah, velho. Dropa aí. Aí, essa aqui, então. Você é a escolhida. Messo, moreno e mijão. Aí, galera. Eu tava reclamando que eu não tenho pet. Tá doido. Eu tenho sim. Agora. Pá. Chama. Vamos lá entregar rabidones. Agora que a gente ainda tem mais um mapa pra fazer. E isso fica revezando, né? Eu acho que a gente termina de fazer os três mapas. Aí, a gente vai e tem que fazer de novo. Mas o bom é que isso aqui vai dando uma reputaçãozinha. Firmeza, cara. Vai adiantando a nossa vida também, ó. Bala, vidro, três de ouro. É, reputação que é bom. Vai pela sombra, cara. O que você quer? Ah, beleza. Aparentemente descobriram a nossa identidade secreta aqui. E o negócio ficou feio. Vou pular aqui já. Vou botar pra explodir a parada. Ó o dano. Ó o dano que dá essa skill, cara. Quando você tá com a asa de anjo ativa. Ela dá dano em área. E o escudo... Nossa, o escudão explodiu, mas levou todo mundo. A gente tem que falar com aquela mulher ali, mas como é que eu vou subir lá em cima? Bom, temos um barquinho lá embaixo que aparentemente a gente tem que pegar ele. Aqui tem um NPC ali da Crash. Vamos agrar todo mundo e vamos tentar... Essa aqui eu nem precisava ter agrado, hein? Mas eu posso ver um amigo precisando de ajuda que eu já vou lá, correndo no socorro. Será que fazer essas paradas... Ah, nossa, achei que era outro... Outro... Que tinha agrado sem querer. Será que fazer de tanque vira mais, mano? Tô com medo. Tô sentindo que eu tô tomando muito dano. E aí? Aí, garoto. Ah, a outra... A outra Quest é tacar bomba no barquinho. Pô, não vai? Só porque eu tô longe? Bora, vai. Ah, moleque. Por isso que a gente pegou... Bala de canhões. Tem que fazer isso com três barcos e falar com três NPCs. Tá... Tá safe. Ó. Tá vindo um barquinho aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue... Já aproveitar a distância. Oh, yeah! Eu queria saber como que eu vou falar com isso. Esse cara aqui, ó. Como que eu vou subir ali? Tem alguma manha? Ah, tem. Eu acho que é só vindo aqui e dando aquele jump maroto. Cara, será que vai dar? Não pulou! Não pulou! Não pulou! Não pulou! Vou tentar fazer um negócio diferente, hein? Vai, 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 vai! Uh! Não! Acredito! Ah, cara. O Kodo quicou. Que tipo de Kodo? Que quica, velho! Kodo funkeiro nessa porra! Vai, Cavalão! Eu confio! Vai, Cavalo! Aê! Nunca duvidei. Cavalão PVP. Acabou. Ao escolher uma montaria, nunca escolho um Kodo, cara. Kodo é só preju... Oh! Achei que eu ia estar sossegado. Tá... Tem que virar o anjão aqui pra bater nela. Olha a paulada, velho! Olha a paulada, cara! Meu Deus! Eu quero muito ficar forte com esse paladino pra gente ver qual que é o nível de poder do menino. Olha aquele ali. Eu acho que eu vou dar um jump aqui, só pra eu poder terminar essa quest. E já era. Vamos lá. Só precisamos falar com mais um NPC. Ele está aqui ao alcance do... Nossa! Nem vou precisar matar ninguém. Maravilhoso! Muito bom! Pronto! O cara lê a escritura sagrada ali. Vai, filho. Vai, vai, vai. Compre aí, compre aí. Tem que ficar perto dele? Vai, meu mano! Acho que eu fiquei encarando muito ele e ele ficou bravo. Ah, ele ficou revoltado e quis tirar satisfações. Olha o pet! 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 Beleza, completamos. Eu acho que essa quest aqui vai finalizar o mapa. A gente vai ter que voltar lá pra falar com o Nathanos. Moça, você pode me dar um item de 500 de item level aí, por favor. Ainda não foi essa que finalizou. Ainda falta uma. Cara, ficou muito feio esse disfarce aqui, velho. Tava tão bonitão sem, né? E a gente vai matar o capitão! Ei, capitão! Capitão Relique! Ah, não faz isso comigo não, cara. O cara fica gigante. Só porque eu sou um taura ele quis ficar maior que eu. Olha aqui, uma coisa que eu não faço é usar o tal da bênção dos reis, né? Eu sempre esqueço. Às vezes é por isso. Que eu não tô batendo firme. O que que isso aqui faz? Incapacita. Toma aí, incapacitate. Agora, cede o poder. Cede o poder do anjão. Nice. Pega o ourinho, né? Nunca vi pirata ter só isso de ouro, mas tá valendo. Bom dia pra você. Bom dia. Ô, mas é infinito? Voodoo. Ah, vamos dominar a base aqui, né? Didi! Mas eu tenho um pouco de medo de deixar esses vídeos por conta dos direitos autorais aí. Mas aqui, basicamente, eles vão descer a porrada de todo mundo e vão capturar a base. Aí, ó. Montamos um posto avançado. Maravilhoso. Vou conversar com o NPC e vamos voltar lá pro Nathanitos. O que que você quer? É, basicamente, as três missões. Então, vai ser pra gente construir postos avançados. Ah, Sherlock Holmes. Sherlock e Romildo. Me leva de volta, por favor. E vamos fazer o último mapito. Vai ser mais umas quatro, cinco quests também. E a gente já fecha esse vídeo aqui com o começo da nossa campanha de guerra. Deixa aí nos comentários, por favor, se vocês querem que eu poste outros capítulos da campanha de guerra. Eu posso construir uma playlist aqui só de campanha de guerra. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Isso na moral. Eu sei que o conteúdo é meio chato, mas aí a gente vai fazendo umas piadas aí. Vai dando uma brincada. E acaba que fica mais maneirinho, né? E vocês me fazem companhia nesse martírio que vai ser fazer isso aqui tudo de novo. Tá tranquilo? Aí, nesses vídeos, eu tento dar uma mesclada. Eu tento colocar uns vídeos de PVP pro meio. E como a gente posta vídeo todo dia, eu acho que vai ser tranquilo. Não vai precisar vídeo todo dia, né? Querendo ou não, a gente vai se falar bastante. E aí, logo, logo eu vou começar a fazer as lives, tá? O Kabum, ele me falou. Olha aqui, cara. Você pagou sedex, mas eu vou dar uma enroladinha aí no seu produto. E aí, vai chegar só na sexta-feira, tá bom? Amanhã, sexta-feira, então, eu vou configurar tudo aqui. Fiquem ligadíssimos. Porque eu vou postar esse vídeo na parte da tarde. E se eu configurar tudo, deixar tudo bonitão, eu vou fazer uma livezinha à noite pra gente poder testar as paradas. Não sei quanto tempo de live vai ser, mas provavelmente vai começar umas sete horas. Não é garantido, tá, galera? Eu só tô falando pra... Ô, mãe, o meu cavalo não me deixa entrar no... Não é garantido, mas eu vou fazer uma livezinha de teste. Eu vou avisar na aba comunidade aí. Podem ficar tranquilos. Suave. O que é pra fazer, mano? É, é pra disparar canhão naquele polvo lá, não é? Eu lembro. Ô, mas aí eu fiquei... Mano, eu tô muito juvenil nas quests, cara. Eu tô muito juvenil. Até eu pegar o ritmo. Ó, o bichão capturou ali. E aí? E aí? E aí? Vamos ler, né? Vamos ler. Canhão tomado. Só isso que eu tenho que fazer. Só achar o canhão, só. É pra falar com você, mano? Não é. Não tem nada lá em cima. Vamos ver se tá aqui embaixo. Passei aqui embaixo e não tinha nada. Só se for aqui. Aqui eu já vim também e não tem nada. Vamos ver se é aqui. É pra falar com você no PC? Não é. Será que eu vou pular ali, cara? Não é pra pular. Aqui embaixo não tem fucking nothing. Será que tá no primeiro andar do navio? Tá. Boa, garoto. Nunca duvidei. É isso mesmo. Meter bala no povo. Ah, cara. Eu sempre gostei dessas missõezinhas aqui que a gente faz e fica dando bala na galera. Eu não sei porquê. Eu não tô conseguindo mover a câmera, mas é só escolher. Virou tipo Warcraft 3 isso aqui. Você só dá os comandos e mata a galera. Age of Empires, tá ligado? Need more lamba? Quarenta. Quarenta de quarenta. Eu posso atacar isso. Cara, eu sou da horda. Eu posso atacar o que eu quiser. Aí a gente volta ali e fala com o Trutão. Loctar. Loctar, camarada. E bora fazer aquele rapel, barquinho, ó. No surf. Uma timoneira. Tadinha da timoneira. Tem que levar. Nossa, a sombreira ficou muito louca, velho. Se eu fosse um guerreiro, mas como eu tô com machadão, eu tô DPS também. Ficou style. É gostoso, pai. Eu lembro no Litking, quando a gente ia lá pra Nortrange. Nortrange. Era muito louca as armaduras que a gente pegava lá, cara. A gente, tipo, no leveling, assim, de boa, a gente pegava umas armaduras muito massa. Ô, capturado. Eu fui capturado, capitão. Tá rindo de quem aí, vacilão? Eu vou te atacar. Valeu, mano. Rexar, meu querido. Como é que você tá? Tá em forma aí, meu mano. Eita porra. Aí, judião do animal, sem necessidade, hein. Que isso, velho? O coração dele fica cada vez mais fraco. Não há nada que posso fazer por ele, além de acabar com seu sofrimento. O cara chegou com a violência animal, velho. Eu tava... Eu tava mó achando da hora ele tá participando da... E aí, já substituiu, né? É assim mesmo que acontece na vida. A gente tem um pet, aí o pet acontece alguma coisa com ele, ele morre. Não dá nem tempo de esquecer a memória. A gente já arruma outro. Ainda mais se for um gatinho. O gatinho dá tão dó dele, é tão bonitinho. Esse gatinho aqui é meio, né? Eu tenho um lobo, velho. Eu vou te acompanhar. Eu devo ter. Eu tenho. Eu tenho. Vamos ver se o meu... Meu tá massa. Aí. Uhul. Let's go. O Hexar é o meu maior. O meu tratado mais na ração, né? Eu não fico matando meus pets por aí. Não fico trocando. Aí dá tempo de eu criar. Dá tempo dele ficar forte. O cara fica sacrificando. Nossa, fiquei estiloso demais com a sombreira e esse pet, cara. Isso é louco. Nós lutamos contra a escuridão. E agora vai começar, né? É o ovo, o chamado da natureza. O que foi que o vento trouxe? Mano, eu acho que deve dar muita aflição em vocês eu ir clicando que nem um imbecil nas quests e não ler, né? Por isso que eu sou um zero à esquerda na história do ovo, mas tá bom. Ai, não vire em mim, não. Eu tô de lovo, eu sou daqui. Mas aqui o ambiente já ficou bem da hora, hein? A outra... Eu não gosto muito daquele mapinha também de pirata lá, não, cara. Mapinha de pirata é... Zoado. Negócio de... Uma das coisas que eu não gostei também das novas raças aliadas também é que o... O heritage é de pirata, né, velho? Queria o quê também, né? Vou ter que matar esse capitão aqui também. Já vamos puxar o burst. Vamos puxar o escudo que é a hora que o escudo explodir. Você tá lascado, meu parceirito. Toma aí. Já vai tomando. Olha o escudo. O escudo explodiu junto com o dano da segunda skill, cara. Deu muito dano no maluco. Já era, capitã. Show. O maluco tá fazendo quest ali. Vamos ver se a gente consegue dar um... Ó, o cara já agrupa nóis. Quem nunca fez isso aqui nunca jogou World of Warcraft, hein? Ó, o cara vai agrando a gente só mais na maciota assim, ó. Estilo Rogue. Rogue... Ih, agrei. Fudeu. Agrei, agrei. Rogue Style só... Só fazendo... Entregando quest, pegando item no mapa sem... Sem fazer nada. Mas eu acho que eu vou ter que fazer quest matando os caras, então... Então, ele que tá certo e eu que tô lascado. 3 de 8. Eu não vou agrar muito, não. Porque se eu agramar... Agramar, eu tô lascado. Não tenho tanta defesa pra isso ainda. É, porque eu consigo... Ué, minha skill... Minha skill de PvP brilhou aqui. Minha skillzinha de PvP brilhando. Será um sentido aranha? Tá aparecendo uma aliança perto pra gente tacar o machado? Nossa, matar o cara... O bom que matar o cara, o elemental some, né? Isso é... Show. Vamos focar quem interessa. Eita, porra. Pera aí, galera. Minha gata tava brincando na cama aqui do lado. Tomei um susto, velho. Deu um jump ali. Vamos salvar esse cara aqui. Fica com medo não, brother. Ô, louco. Louco que tá a rogar pra tu. Tá beleza. Onde que tem mais esse cara pra salvar? Ó, aí agora dá pra... Dá pra brincar. Só quando o burst tá carregado que a gente pode fazer graça. Senão... Senão os cara vão comer a armutama. Faltam dois. Falta um. É você mesmo da bomba. Chega aí, do barril. Tava passando no lugar errado na hora errada. Bom, completamos essa, mas eu acredito que a gente ainda vai ter que salvar a gente. Será? Qual que é essa quest? Chamas apagadas. Como é que eu vou apagar a chama? Tem alguma skill? Tem que pegar barril? Onde que tem barril? Putz, eu já fiz essa quest aqui uma vez, velho. Não tem desculpa pra eu não saber como é que faz. Eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa que se... Maguinho aqui. Isso, garoto. É isso. Nossa, tudo isso diário pra apagar o fogo vai apagar tudo. Ó. Tomou uma seta de gelo aí. Os tentáculos da ruína levarão a todos. Não, não vem com essa de tentáculo do Gihun, não. Dropou. Uhul. São só quatro, hein. Vai dropar em todos os bichos que a gente bater. Só que a gente só pode chamar os... Os mage. Chega aí. O bom é que o maguinho... Você dá uma na cabeça dele, ele já... Dropou? Eu acho que é 100% de drop, cara. 100% de drop e aí fica lindo. Aqui dentro tem um mago? Não. Cadê? Preciso de mais um mago. Aqui. Gostei, ele. Toma mais uma. É. Realmente é 100% de drop. Não dá nem pra ficar feliz. Tem algum lugar mais pegando fogo próximo? Tem. Uai, aqui... Ah, mano. Não contou. Ah, contou. Boa. Aqui tava dois de quatro. Aí ia ser foda. Tem uma quest aqui dentro. Carta arruinada, cara. Eu vou ter que pegar. Eu vou ser obrigado a pegar ela. Eu não sei se ela é de missão, de... Acho que não, né? Porque as quest de missão... Ah! Tá tendo boss, viado. Vamos ter que fazer. Cara, eu vou ter que ir lá fazer esse boss, porque... Dá item, velho. Esse bichão aqui, o boss mundial, dá item. Mas uma coisa que pode fazer pra poder joinar ele, né? Porque se a gente for lá sozinho, a gente não vai fazer nada. É a gente joinar o... Vamos defender este mundo juntos. Lembre-se das lições da mãe que eu fiz. Cara, como é que fala? É quando você puga, né? Eu só não lembro como é que é, cara. Você tem que procurar por grupos prontos. Grupos prontos. Aí você tem que vir aqui em missões. Será que tem... Personalizado? Encontrar grupo. Aí você tem que saber o nome que é a missão aqui. O Arauto sem rosto. Não tem. Não porque eu entrei num negócio errado. Missões. Encontrar grupo. Caraca, não tem mesmo, velho. Raid não é. Espírito seu insular não é. Aqui deve estar... Como que será? É Arauto sem rosto em inglês, hein? Arauto without face. Vuldunai, monte, mount. Os caras farmando. Isso aqui é da hora, velho. Isso aqui dá muito conteúdo. Nazak, world quest. Os caras nem estão fazendo desse mapa aqui, mas... Ah, deve estar como um world quest, né? Não tem como pesquisar? Não tem. Deve ver que ele tem. World quest. Só tem esse Nazak. Arauto. Não tem. Without face. Without face. Lógico que não é isso, né? Mas, mano, eu sei que tem como achar grupo aquizinho. É porque eu não tô sabendo. Mas tá bom. Vamos subir a torre. Vamos subir sem interface que a gente já não enxerga nada, né? Com o HUD, então, nem se fala. Ó a trombeta. Concluído. O castelo foi tomado. Estamos com o poder em mãos. Aí você só vê a tropa da horda invadindo o acampamento, mano. Muito louco. E, mano, eu acredito que agora a gente terminou. O Hexar, ele vai comendar esse lado aqui da campanha. Muito bom. O Hexar não vai matar o urso também, hein? E ele a gente já vai poder usar pra fazer as missõezinhas do livro lá. Já estamos pegando a galera. Mano, eles adoram quando as coisas começam a liberar e começam a ficar show, hein? E não tô conseguindo concluir a missão. Por quê? Tem que falar com ele, será? Que a caçada comece. Boa caçada. Ah, agora deu certo. Mano, eu não sei. Eu acho... Falar com romp... Vamos seguir só mais um pouquinho. Vamos liberar aqui a parada. Mas eu acho que a gente terminou aquelas primeiras três quests, né? Da campanha de guerra. Mas... Cadê o Kabu que a gente tem que falar? Tá por aqui. É ele mesmo. Mokra. Mostre onde posso voar. Vamos voltar pra Zudazar. É isso aí. Vamos voltar pra Zudazar. Falar com o Natetas. Falar Nateta. Parece que os Andalari não gostam muito. Mais. Já deu uma alpada aqui no nosso coração. E os itens de herança estão como. Brabo. Mas aí não dá pra gente fazer nada, né? Deixa eu ver se liberou alguma coisa aqui. Falar com a verdade. Parazar. A campanha de guerra, mano. Ah! Liberou o Najatai, mano. Não tinha essa quest aqui não, hein? Apareceu agora. Eu acho que eu tinha que fazer a primeira parte da campanha de guerra. Então no próximo vídeo a gente pode fazer ou Najatai. Ou continuar a campanha de guerra. Ou fazer um PVP. Beleza? Tamo junto, mano. Obrigado a todo mundo que tá dando dicas no canal. Nossa, vou deixar essa tela final aqui zoada, hein? Todo mundo que tá dando dicas aí. A galera tá falando. Rú, ligas, vai o PVP. Faz lá o Karrock. Karrock tá dando XP pra caralho, mano. Eu não consigo, velho. Infelizmente, eu sou uma pessoa só. Com muito conteúdo. Pra correr atrás. Mas agora com as lives a gente vai poder fazer coisas bacanas. Conto com a presença de todos vocês. Se não tiver live, vai ter vídeo amanhã. Podem ficar tranquilos. E obrigado a todo mundo que assistiu aí. Vocês que estão assistindo os vídeos inteiros. Estão deixando passar. Estão vendo eu falar umas bobeiras. Dá uma risada. Mano, estamos aqui pra isso. E é nóis. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Crã, não esquece o like. Eu sempre esqueço de pedir o like. Imagina vocês pra dar o like, né? Então deixa o like aí. Vamos bater uma metinha de 150 likes nesse vídeo. E tamo junto. Obrigado pelo follow. Deixa o follow quem não é inscrito. É nóis. Valeu, galera. Polítas vazando naquele abraço. É nóis. Valeu. Uh! Eu sou eu. Eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Se inscreva no canal.